Economia no agro. E sabendo o peso que o setor tem na economia do nosso país, nós trouxemos um especialista nacional e internacionalmente referendado para enriquecer nossos trabalhos, o senhor Antônio Candir, Minibio. Seja bem-vindo. Vamos falar quem ele é, né? Bora lá. Antônio Candir foi ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, deputado federal, presidente do Conselho Nacional de Desestatização, governador brasileiro no BID, secretário especial de Política Econômica, presidente do IPEA, diretor da Candir e Associados e coordenador de estudos da Itaú Planejamento e Engenharia. Também trabalhou como professor da Unicamp, da PUC, a faculdade dos Estados Unidos e gerenciou fundos de investimento. Formada em Engenharia Mecânica de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, mestre em Economia pela Unicamp e doutor em Economia pela Unicamp, também de São Paulo. Atualmente participa do Conselho de Administração de Empresas como a Gol Linhas Aéreas. Aqui me apresentou o Gustavo Grossi, fundador do grupo Fienili. E, quando ele me apresentou, eu tive a oportunidade de ter uma conversa longa, extremamente interessante, extremamente bacana, porque eu pude perceber, pelas inovações e pelo conjunto de tecnologias que o Gustavo, através da Fienili, está desenvolvendo, realmente uma coisa apaixonante do ponto de vista das perspectivas que isso gera para um ganho de produtividade, que é fundamental para a agricultura brasileira, um aspecto que eu vou destacar bastante nesse nosso bate-papo aqui. E, nessa conversa, o Gustavo, gentilmente, me convidou para participar desse evento, que, eu confesso, estou surpreendido com a grandeza e a qualidade desse evento. É um evento super bem organizado, com temas bem relevantes, várias palestras bastante interessantes, e eu queria realmente parabenizar o grupo Fienili pela organização desse evento e dizer da minha satisfação de ter a oportunidade de bater um papo com lideranças fundamentais desse setor, que é o setor mais importante da economia brasileira. Digo que é o mais importante, não só mais para a economia brasileira, mas, na verdade, para a economia mundial. Recentemente, o pessoal da Embrapa, alguns técnicos da Embrapa, fizeram um estudo sobre, de fato, qual é a contribuição da agricultura brasileira para o mundo hoje. E é impressionante o dado que eles fizeram, a estatística, o estudo, os resultados que eles levantaram a partir dos dados de 2020. O Brasil deve ter alimentado, no ano de 2020, 776 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, vocês, os protagonistas da agricultura brasileira, alimentaram cerca de 10% da população mundial. Isso é absolutamente fundamental. Todo mundo sabe que a condição necessária para ter um mundo pacífico, um mundo progressivo, é ter alimentação de qualidade, barata e disponível para todos. E o Brasil dá essa contribuição fundamental para a paz do mundo e a qualidade da vida das pessoas, alimentando, volto a dizer, 10% das pessoas do mundo, cerca de 776 milhões de pessoas, dado esse efeito por um estudo muito bem elaborado por técnicos da Embrapa. E, consequência disso, o Brasil, como vocês sabem muito bem, é uma potência do ponto de vista da produção de alimentos no mundo. E não é por outra razão que tem um papel de destaque na pauta dos exportadores mundiais. Quer dizer, se você pegar hoje alguns produtos, você vai ver que o Brasil hoje, como vocês sabem, não só é o maior produtor mundial, como também é o maior exportador mundial. Isso vale, por exemplo, no caso da canha de açúcar, no caso do café, no caso da soja, no caso do suco laranja. São quatro produtos onde o Brasil é, simultaneamente, o maior produtor mundial e o maior exportador mundial. Como o maior exportador mundial, temos quatro outros produtos. O milho, carne bovina, carne de frango e celulose. E como o segundo maior exportador mundial, temos o algodão. Ou seja, o Brasil é, indiscutivelmente, uma grande potência agrícola. Ele é o terceiro maior produtor mundial de agrícola e o segundo maior exportador global de produtos agrícolas. Isso tem um impacto importante para o mundo ao alimentar 10% da população, mas tem um impacto muito importante também para a economia brasileira. Afinal de contas, no ano passado, a gente exportou mais de 100 bilhões de dólares. Este ano, devemos chegar a alguma coisa próxima de 120 bilhões de dólares de exportação. Ou seja, metade, quase metade das exportações brasileiras são de produtos agrícolas. Isso tem um impacto importante, não só direto do ponto de vista de nível de atividades, de aumento de renda da população, mas tem um impacto indireto também ao permitir termos contas externas robustas, temos uma dívida externa sob controle e uma contribuição importante para a questão da administração da taxa de câmbio. Isso faz com que não só nós temos esse impacto direto na economia, do ponto de vista de contas externas, de produção, mas também tem um impacto indireto em duas áreas muito importantes. Primeiro, no desenvolvimento tecnológico. Vocês sabem muito bem que hoje a agricultura não só é um promotor de desenvolvimento no seu campo, propriamente dito, mas também em toda a cadeia produtiva para trás. Quer dizer, máquinas, implementos agrícolas, fertilizantes, uma série de produtos essenciais para a produtividade e qualidade são dinamizados tecnologicamente a partir da força da agricultura brasileira. E, além do mais, também tem uma contribuição importante para o desenvolvimento de uma economia nacional mais equilibrada do ponto de vista regional. Por muito tempo, o Brasil vivia muito em função do que acontecia no Sudeste e no Sul. hoje, felizmente, nós vemos o Centro-Oeste superdinâmico. Hoje, se você quer ter um prazer, se eu, por exemplo, quero ter um pouco de alegria, é sair um pouco dos centros de São Paulo e ir para regiões como Campo Grande, Cuiabá, partes importantes de Cuiabá, que são realmente países hoje que estão em momentos espetaculares, com um dinamismo muito bacana. É um Brasil que está acontecendo muito bem e não é só no Centro-Oeste. Quer dizer, no Nordeste, quem imaginava que Piauí, Maranhão, parte da Bahia poderiam ser potências na área de produção de soja, como é o que nós estamos vendo hoje. Então, o Brasil, a agricultura tem um papel importante em alimentar o mundo, tem um papel importante de melhorar as contas externas brasileiras, tem um papel importante do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico e também do equilíbrio regional. Muito bem, até aqui avançamos muito, mas dá para avançar muito mais. Esse é o desafio que eu quero colocar para vocês. Nós avançamos muito na agricultura, mas dá para avançar muito, mas muito mais. Hoje, a população mundial, vocês sabem, é da ordem de 7,9 bilhões de pessoas. Em 2050, ou seja, daqui a pouquinho, daqui a 30 anos, a população mundial vai ser de 9,7 bilhões de pessoas. Mas aqui tem um aspecto interessante. É importante esse aumento quantitativo de 7,9 para 9,7. Mas aonde está crescendo essa população? Está crescendo, sobretudo, na Ásia e na África. Para vocês terem uma ideia, desses 9,7 bilhões de pessoas que nós vamos estar vendo no mundo em 2050, 70% por baixo vai estar na Ásia e na África. E essas pessoas, esse é um ponto fundamental para a gente pensar a oportunidade que o Brasil tem. É que, na verdade, nós vamos ter não só um aumento da população, mas vamos ter um aumento da renda per capita das classes de mais baixa renda. E justamente esse pessoal do interior da China, do interior da Índia, de partes importantes da África, que, por exemplo, não comiam carne ou não comiam determinados bens mais elaborados, a primeira coisa que fazem a partir do momento que podem ter uma renda maior é justamente comer produtos básicos. o consumo de café, o consumo de carne bovina na China está explodindo. Em várias regiões, essas que estou comentando com vocês, esse delta de crescimento da população é importante, mas mais importante é o crescimento da renda per capita das pessoas nessas regiões onde o consumo de determinados produtos agrícolas ainda é bastante baixo. Bem, então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o Brasil cresceu muito, vocês todos estão de parabéns pelo que conseguiram e conquistaram, mas o que eu quero colocar para vocês é que isto é pouco, tem muito para crescer, mas muito mesmo e o Brasil precisa, com a ajuda de vocês, enfrentar uma série de tarefas, uma série de desafios para aproveitar esse mercado, eu sinceramente quando eu olhei o estudo da Embrapa e vi que a gente exporta, a gente alimenta 10% da população, eu falei assim para mim mesmo, 10% é bom, mas dá para ser muito mais, então não só aumenta a população, aumenta a renta per capita das pessoas de mais baixa renda, como também nós podemos aumentar significativamente a nossa participação e para isso, esse é o desafio que se coloca para todos nós, é que nós temos várias coisas a serem feitas, que vão desde uma diplomacia mais inteligente do ponto de vista de mostrar que o Brasil não só produz uma boa quantidade, mas produz produtos com qualidade e com inteligência ambiental, ou seja, sem agredir ambientalmente, ou seja, nós temos um trabalho enorme ainda para fazer do ponto de vista da imagem do que é o padrão de produção agrícola, nós temos muita coisa para fazer no que diz respeito das negociações internacionais, mas tudo isso é importante, mas não é tão importante quanto aquilo que eu chamo para vocês, eu chamarei para vocês das três grandes tarefas que se coloca para a agricultura brasileira. Três tarefas são fundamentais para a gente de fato aproveitar essa oportunidade de ouro que está para o país. A primeira tarefa é aumentar a produtividade da agricultura brasileira. A segunda tarefa é aumentar a produtividade da economia brasileira. E a terceira tarefa é aumentar a produtividade da agricultura brasileira. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês de maneira muito clara e transparente é que tem muita coisa que pode ser feita do ponto de vista diplomático, tem muita coisa que pode ser feita do ponto de vista comercial, mas o que decide o jogo mesmo é produtividade. É na hora que você produz produtos de qualidade a um custo baixo, você rompe qualquer tipo de barreira. Eu não estou dizendo que não deve se fazer, deve ter uma liderança política que saiba vender o Brasil produtivo e de qualidade ecologicamente decente. Não estou dizendo que não é importante ter negociações comerciais inteligentes. Essas duas coisas são fundamentais, mas o que decide o jogo mesmo é a produtividade. E aqui eu coloco para vocês o seguinte, tem coisa que vocês podem fazer e tem coisa que vocês para fazerem precisam atuar através de uma postura de liderança política naquilo que é relevante para o país. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, tem muita coisa que vocês podem fazer no âmbito da produtividade agrícola. o pessoal aqui da da FI Nili, por exemplo, com tecnologias que eles já devem ter mostrado para vocês e que me encantaram quando eu vi, tive a conversa com o Gustavo, quer dizer, permite aumentos de produtividade de 50, 60, 70% de maneira espantosa com as técnicas que são pensadas pelo grupo do Gustavo. Além disso, muita coisa pode ser feita no campo da tecnologia propriamente agrícola, além de inovações como essas que o grupo do Gustavo traz. Mas, além disso, é fundamental aumentar a produtividade da economia brasileira. Muitas vezes a gente vê ganhos de produtividade importantes da porteira para dentro, a gente vê ganhos de produtividade na agricultura, propriamente dita, mas o sistema econômico brasileiro é de muita baixa produtividade. E, por isso, eu digo para vocês, nós temos tarefas importantíssimas no campo da economia e da política brasileira para aumentar a produtividade do sistema econômico como um todo. Se a gente conseguir combinar esses dois movimentos, o aumento da produtividade no campo e o aumento da produtividade da economia brasileira, certamente nós vamos chegar a, no mínimo, 15%, 20% da produção, da oferta de produtos agrícolas mundiais. Isso representaria um salto econômico fantástico. Mas, volto a dizer, é muito importante ter uma agenda inteligente para aumentar a produtividade do sistema econômico como um todo. E, para isso, nós temos que enfrentar pelo menos cinco tarefas. A primeira tarefa, que é a base de tudo, é um sistema educacional que funcione para valer. Ou seja, no mundo de hoje, com novas tecnologias em diversas áreas, dificilmente a gente vai ganhar a batalha da produtividade brasileira se nós não tivermos um sistema educacional incentivos a educação muito forte. Então, a educação é a base de tudo. O segundo ponto é uma infraestrutura realmente que permita ter uma logística na área, logística geral no Brasil, bastante boa. E, para isso, é preciso muito em investimentos. Investimentos cujo retorno demora, às vezes, 15, 20 anos. E, para isso, você precisa ter agências reguladoras que deem segurança para o investimento privado. Nós estamos tendo vários investimentos em logística, mas devemos estar tendo muito mais investimentos e, para isso, precisamos ter agências reguladoras independentes e que não sejam influenciadas por interesse político. Ou seja, temos que ter um sistema regulatório para a infraestrutura que motive os investimentos. Em terceiro lugar, precisamos, de fato, de uma vez por todas, arrumar o nosso sistema tributário. Nosso sistema tributário, infelizmente, faz com que os empresários brasileiros tenham um custo para prestar contas com relação aos tributos muito alto e uma legislação confusa e que cria incentivos negativos. Ou seja, nunca se sabe exatamente que tipo de regra tributária pode surgir e que tipo de condições de concorrência eu terei com um sistema tributário caótico como o atual. A quarta tarefa fundamental é a abertura econômica. Nós temos que, de fato, não só exportar mais, mas também ter possibilidade de importar e ter acesso a tecnologias e bens que ajudem a melhorar a produtividade da economia brasileira. E, por último, para colocar de pé essa agenda que é de produtividade, que é educação, sistema de incentivos adequados ao investimento em infraestrutura, reforma tributária e abertura econômica, você precisa ter um clima econômico no Brasil que facilite o investimento. E, dificilmente, você tem investimentos em grande envergadura se você tiver muita incerteza com relação às regras fiscais ou às regras de política econômica. Ou seja, você precisa ter um governo funcional, um governo que funcione, que seja, na verdade, uma agência de incentivos, uma agência de esperança, uma agência de projetos e não uma agência de crises, confusões e incertezas. E, para isso, não tenho a menor dúvida, a tarefa é política. A tarefa é uma tarefa onde vocês, como líderes importantes do setor econômico, têm que ajudar no processo de desenvolvimento de lideranças políticas que estejam afinadas com uma agenda desse tipo. Qual que é a agenda fundamental? Eu vou usar aqui um pouco o pessoal que disse que eu sou engenheiro. Em engenharia, eu aprendi um negócio que se chama programação linear, que é basicamente assim, você tem que ter uma função objetivo para otimizar e você tem restrições, equações de restrição. O programa que o Brasil precisa é função objetivo, aumentar a produtividade da economia brasileira. Nós temos que ter uma obsessão, obsessão total por aumentar a produtividade da economia brasileira. Aumentar a produtividade respeitando respeitando três restrições. Uma restrição, precisamos ter um programa de país onde o máximo de produtividade tendo o básico em termos de solidariedade social. Temos que ter uma segunda restrição que é a responsabilidade fiscal. E uma terceira restrição que é a inteligência ambiental. O que nós precisamos é de fato de um governo que tenha claro esse projeto. O projeto de país é aumentar a produtividade respeitando o mínimo do ponto de vista fiscal, tendo responsabilidade fiscal, tendo uma agenda de solidariedade social com inteligência ambiental. E para isso é preciso ter lideranças políticas comprometidas com esse projeto. com isso nós podemos aumentar a produtividade da economia brasileira como um todo e junto com a produtividade agrícola que pode ser obtida através de tecnologias inteligentes, o Brasil certamente pode ocupar 15 ou 20% desse mercado enorme de alimentos que vai crescer muito mais não só pelo crescimento da população mas pelo crescimento da renda percada. Muito obrigado. Nós agradecemos pela palestra aqui com a gente o senhor Antônio Candir permanece no palco e agora nós vamos chamar o senhor Ricardo de Carvalho que vai mediar esse painel agora na parte da tarde ele que é sócio fundador da Xingu Capital empresa especializada em fusões e aquisições estruturação e avaliações de negócios captações de recursos possui 30 anos de experiência profissional e participou em mais de 300 processos de avaliações fusões e aquisições envolvendo 70 das 500 maiores empresas da Fortune Top 500 Global de mais de 20 países foi sócio da Deloitte é isso mesmo por 12 anos onde atuou como líder da área de fusões e aquisições e do China Desc e trabalhou em Nova York por dois anos e meio uma salva de palmas pela presença também para participar desse painel queremos convidar o Daniel Latorraca Daniel é economista com MBA em agronegócio pela USP e em investimentos financeiros e private banking atualmente está como diretor operacional da Creditares uma fintech que fundou em 2020 foi superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária onde atuou por 12 anos foi cofundador de um dos primeiros hubs de inovação para agronegócio do Brasil o Agri Hub além disso teve atuação em grandes projetos em Mato Grosso que visam o melhoramento do ambiente de negócios e o fomento de novos mercados agro no estado também mais um palmas queremos convidar Marcos Matos Marcos tem 20 anos de experiência em agronegócio desde 2016 ocupa a posição de diretor geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil foi diretor executivo da Associação Brasileira do Agronegócio atuou na área de gerenciamento de projetos internacionais da Fundação Getúlio Vargas e na área de relações governamentais da Bayer uma salva de palmas convidamos também Francisco Medeiros Francisco Francisco Medeiros aqui chegando presidente executivo da Peixe BR Associação Brasileira de Psicultura uma salva de palmas para o Francisco e para completar esse painel quero convidar Alisson Soares diretor executivo do Conselho Brasileiro do Feijão e Pouças para eles ficarem bem animados para começar esse debate uma salva de palmas aos nossos palestrantes Boa tarde a todos Boa tarde a todos e estar aqui participando desse evento moderando esse painel gentil convite do Gustavo da Fenil primeiramente eu queria começar agradecendo ao ministro Candir pela brilhante palestra e apresentação e de fato é muito orgulho para nós brasileiros vermos o que o agro está fazendo pelo país ano passado o agro representou 25% 26% do PIB gerando aí esses 2 trilhões de resultado e eu já queria começar o painel aqui pelo ministro colocando uma pergunta talvez um pouco polêmica mas o momento em que o Brasil captura a atenção internacional o mundo se volta para o Brasil é apenas uma questão de tempo o Brasil ultrapassar os Estados Unidos em termos de produção de alimentos a pergunta que eu faço começando pelo ministro mas estendendo aos demais também qual a visão em relação ao investimento estrangeiro no Brasil no agro que está crescente vocês veem como ameaça oportunidade ou desafio de fazer um modelo híbrido aí de dançando com o gorila e tirando vantagem nesse sentido olha eu eu vejo que nós temos uma oportunidade de ouro eu não tenho a menor dúvida de que se nós tivermos a agenda correta ou seja se nós mostrarmos que de fato o Brasil está comprometido com o desenvolvimento de uma agricultura que seja produtiva saudável e inteligente do ponto de vista ambiental eu não tenho a menor dúvida que vai vir muito mais investimento não só na agricultura mas na infraestrutura necessária para dar a logística e eu vejo isso como uma oportunidade fantástica quanto mais investimentos tivermos quanto mais agregação tivermos entre interesses internacionais se compondo com empresas brasileiras certamente a gente vai ganhar em termos de produtividade e ganhando em termos de produtividade a gente ganha um mercado enorme ou seja o Brasil volta a dizer esse ano deve exportar 120 bilhões de dólares com pouco de esforço pouco de esforço do ponto de vista de uma boa agenda a gente chega rapidamente a 300 bilhões de dólares em questão de poucos anos e para isso certamente a cooperação do investimento estrangeiro ajuda muito mas para isso nós temos que ter uma agenda clara realmente você falou que ia fazer uma pergunta polêmica então vou responder de maneira polêmica nós precisamos de uma liderança política com clareza do ponto de vista da importância que o Brasil precisa ter de deixar claro o seu compromisso com a agricultura produtiva que produza saadavelmente e que seja ecologicamente inteligente nós estamos perdendo a batalha da comunicação o Brasil sempre teve uma imagem muito boa o Brasil por exemplo em 92 da COP do Rio de Janeiro assumiu um papel de liderança na negociação internacional em Paris recentemente ganhou um protagonismo muito grande mas perdeu muito nesses últimos 3 anos então é fundamental temos uma liderança que porque é o seguinte a gente pode fazer o máximo possível do ponto de vista dos esforços empresariais mas se a liderança política número 1 do Brasil não tiver clara essa agenda e não vender essa agenda dificilmente a gente vai poder aproveitar todo esse potencial que você muito bem descreveu alguém mais comentário nosso setor especificamente é a piscultura e mais a tilapicultura que onde o Paraná tem um protagonismo muito grande a questão dos investimentos estrangeiros no nosso setor eles são extremamente importantes haja vista que a proteína animal mais consumida no mundo é o pescado bem acima da somatória de todas as outras proteínas juntas e no entanto a nossa produção e o nosso consumo é pífio mesmo que no mundo os insumos necessários são importados do Brasil só para vocês terem uma ideia nós produzimos o ano passado 802 mil toneladas de peixe de cultivo e a China comprando soja e milho no Brasil produziu 42 milhões de toneladas de peixe de cultivo é lógico que hoje com os números que nós temos nós somos mais competitivos do que ele e porque é importante o investimento estrangeiro no Brasil especificamente nesse setor nesse momento é que nós estamos começando a ter os primeiros empresas os primeiros empresários com expertise e no entanto no exterior isso já é uma rotina nós somos muito bons suíno aves e bovinos mas os donos dos negócios não são brasileiros então nós precisamos inclusive de investimento não só por questão de dinheiro por questão de aprender mesmo dos quatro maiores empresas do setor duas já são de investimentos estrangeiros um é um fundo suíço e o outro é um fundo argentino então essa tendência já está acontecendo e para nós é bem-vinda Ricardo eu até gostaria de complementar as informações aqui apresentadas a diplomacia empresarial realmente trouxe muitas oportunidades para o Brasil na COP26 o caminho poderia ser muito mais complexo e a gente observa que o Brasil na sua liderança com as commodities como o mundo já conhece líder em várias cadeias produtivas vou dar aqui o exemplo do café dois grandes projetos que nós temos um na área social por conta do melhor entendimento das leis trabalhistas e o outro o mercado de carbono para ambos os projetos os investimentos vieram rápido torrefadores europeus redes de cafeterias e essa é a governança do ESG que nós estamos falando nós do Secafé temos esse privilégio de ter grandes investimentos sendo feitos na cadeia produtiva para gerar esse valor social na ponta e aumento de produtividade com qualidade e sustentabilidade ou seja o cenário está favorável ao Brasil e a gente tem que sim aproveitar essas oportunidades bacana Marcos aproveitando desculpa Daniel por favor eu acredito que o Brasil já tem um papel fundamental como um grande player nas cadeias de alimentos nas cadeias de bioenergia a cana agora no nosso estado o etanol de milho que vem desenvolvendo muito rapidamente e eu acredito que a gente o ex-ministro já destacou muito bem aqui os nossos desafios e os afazeres mas eu acredito que o Brasil ainda tem muito o que avançar no sentido de a gente não só aumentar a escala do que a gente produz mas também na eficiência mesmo no campo porque a gente está aqui com o pessoal também do Pulses o que está acontecendo é que a gente está passando por um processo rápido e silencioso de agroindustrialização no cerrado brasileiro e diversificação das culturas para atender novos clientes como a Índia por exemplo que tem mais outro bilhão de pessoas e que vai ser uma grande esteira da nossa pauta de exportação eu não tenho dúvidas nos próximos anos já então eu acredito que isso representa não só os desafios que a gente tem que fazer as tarefas que a gente tem que fazer mas uma série de oportunidades que o Brasil já tem na sua frente só por ser um grande player mundial já dessa produção de alimentos e ter a capacidade de continuar crescendo em grandes números dois dígitos de percentuais todos os anos segundo a FAO para abastecer todos esses 9 bilhões de pessoas que vamos ter em 2050 bacana bom como esse é um evento para as mulheres do agro que foi falado pelo ministro Candido a importância do café queria pedir para o Marcos passar um vídeo rápido mostrando um projeto muito bacana Marcos por favor bom nós como exportadores a questão da promoção da imagem é crucial e não é falar para o exterior que nós somos bons nós somos eficientes nós somos recordistas em vários índices não é contar as nossas histórias é humanizar os nossos vídeos é isso que o consumidor quer ver quer conhecer as nossas histórias e até mesmo na China que o nosso ministro Candir comentou hoje é nosso maior projeto de promoção da imagem investimos no mercado chinês e nós não temos nenhuma barreira por lá absolutamente nenhuma nem mesmo aquele cadastro básico de exportação ou seja nós temos a disposição e para mostrar a promoção moderna então Ricardo esse vídeo demonstra um pouquinho dessa intenção ele foi em nove idiomas são três minutos agradeceria a paciência de todos o que um objeto pode nos contar muitas vezes contam o que foi calado ou simplesmente o que deixou de ser dito porque eu amo pôr café eu amo fazer barrição eu amo capilar eu sustento a minha família com o trabalho dele um objeto que não cai no esquecimento é uma história que não morre o que podemos fazer para essas memórias não serem apagadas qual é o peso de um grão de café o café é muito mais que um grão né leve como uma partícula ou de carga robusta quando pensamos nas angústias força de trabalho e suor uma carga que vem lá dos anos atrás do nosso né que é bem pesada mas porém vencendo e olha pra frente né o café nasce nas relações é vivo está na conexão de todos os dias porque não é só serviço como eles estão trabalhando eles tem a ferramenta deles mas ali dentro deles bate um coração ali dentro o café vai te esse mundo a gente vai aprendendo dia a dia o futuro do café tem que estar mais integrado com a sustentabilidade você vê tem que plantar mais árvores eu acho que é benefício para o café né e também para as pessoas que trabalham posso dizer que é que é o ar que eu respiro porque quando eu parar de respirar não vai existir para mim o café entendeu tudo que eu tenho é erro acho que tem valor emocional tem valor afetivo de família sabe o café são as pessoas os utensílios é a fazenda a cidade e um museu que preserva essa história sem deixar de olhar para o futuro Ricardo a partir desse vídeo foi solicitado que nós montássemos uma exposição itinerante pela Europa mostramos na China e na Europa virou uma exposição itinerante passando pelas embaixadas pelos museus e torrefadores bacana parabéns a próxima pergunta eu gostaria de colocar para o Alisson com relação aos desafios que a agricultura como um todo vem diariamente enfrentando de dia após dia superar as barreiras da produtividade mas fazendo aquele desafio também de como cada vez mais atendemos os requerimentos em termos de produção crescente sem largarmos a sustentabilidade e cada vez mais até por questões regulatórias ou barreiras protetivas dos blocos Estados Unidos ou Europa impondo muitas vezes regras bastante severas em relação a exportações de produtos brasileiros a pergunta é como fazemos esse equilíbrio de maior produtividade e um caminho que não tem volta do ESG e os requerimentos cada vez mais restritivos por conta dos blocos econômicos bom obrigado Ricardo primeiramente gostaria de cumprimentar aqui meus pares me escandiram um prazer uma honra compartilhar aqui desse painel com o senhor uma autoridade no assunto não só do agronegócio mas desenvolvimento econômico nesse sentido a cadeia produtiva do feijão e dos pulses brasileiros os pulses para quem não sabe são as outras leguminosas de grão seco que são primas do feijão então a lentilha ervilha grão de bico esse é um mercado que está em franca ascensão no mundo a China que é um país que historicamente era um dos maiores fornecedores de pulses do mundo hoje saiu do mercado há uns 3 anos cerca de 3 anos eles iniciaram um movimento para passar do maior exportador para o maior importador de pulses do mundo então a oportunidade se mostra mas em contrapartida exigências fitossanitárias relacionadas a resíduos contaminantes uso de defensivos tem crescido então como conciliar isso um desenvolvimento sustentável da cadeia com maior produtividade para atender esses novos mercados esse desafio tem se mostrado ser maior do que nós imaginávamos mas o agronegócio brasileiro está preparado tem capacidade para enfrentar isso a questão é assim como o ministro bem colocou é necessário uma orientação de governo bem clara no sentido de o que precisa ser feito qual caminho o produtor brasileiro precisa tomar para se posicionar à frente dessas demandas de mercado a ideia é que a gente não fique respondendo de maneira reativa essas demandas mas sim se posicionar à frente o Brasil tem capacidade nós sempre fomos historicamente maiores grandes fornecedores de café para o mundo todo grandes fornecedores de algodão grandes fornecedores de açúcar milho cana enfim é um mar de possibilidades que se coloca mais políticas públicas são necessárias para que o caminho seja pavimentado e é inclusive nesse sentido que eu gostaria ministro se me permite de fazer um convite para todos aqui para na semana que vem em Brasília no dia 2 de dezembro nós vamos fazer o lançamento da Rede Nacional de Irrigantes ministro o senhor está com mais do que convidado óbvio todos aqui estão vai ser um evento que será realizado lá na frente parlamentar da agropecuária na FPA quem já visitou Brasília provavelmente já ouviu falar desse fórum que reúne as maiores autoridades do agronegócio brasileiro e nós lançaremos lá a rede será a entidade nacional representativa da cadeia de irrigação brasileira então é uma demanda que a gente sente falta justamente as políticas públicas estão sendo formuladas dentro do congresso dentro do poder executivo e os irrigantes de todo o país não só os irrigantes como também as empresas de tecnologia de irrigação aqui a gente tem como patrocinadora do evento um expoente de tecnologia de irrigação então quem tiver interesse está mais do que convidado para participar com a gente a ideia é que a rede nacional de irrigantes surja justamente para suprir essa demanda e subsidiar o governo na formulação de políticas públicas que tragam benefícios para toda a cadeia do agronegócio e permitam o aumento de produtividade aliado à sustentabilidade e à defesa do meio ambiente que acho que hoje é o assunto super em vogue então ministro fica o convite Marcos todos os meus colegas aqui estão mais do que convidados e senhoras e os senhores também obrigado daniel dentro pegando o gancho aqui qual a sua visão da importância da inovação dentro desta busca incessante pela maior produtividade olha Ricardo deixa eu dar minha boa tarde eu peguei a resposta ali não dei uma boa tarde a todo mundo é um prazer enorme estar aqui obrigado Gustavo em seu nome agradeço a todos aí o Ramiro pela primeira pela empresa pela tecnologia e segundo pelo evento aqui que está sendo maravilhoso inovação é um tema que eu me aprofundei há pouco mais de cinco anos atrás quando a gente ajudou a cofundar um dos primeiros hubs de inovação do país que foi o Agri Hub eu liderei essa iniciativa até 2018 por entender que o que nos trouxe até hoje no Brasil em termos de tecnologia de modelagem de pesquisa que tem que ser cada vez mais privada já estava se encerrando a gente acredita que tem um novo modelo de se pesquisar de montar negócios de novos modelos de negócios então a gente apostou bastante nisso eu acredito que a tecnologia é fundamental Ricardo porque como o ex-ministro já falou que a educação é fundamental mas se eu também não crio um ambiente para que a tecnologia e a inovação aconteça dentro do do país eu continuarei sendo um grande líder no agronegócio no agronegócio mundial porém utilizando se utilizando de tecnologias do exterior maquinário notadamente Europa e Estados Unidos químicos notadamente Alemanha agora chineses europeus então a gente acredita que a gente gasta muito dinheiro todos os anos aqui distribuindo divisas mundialmente poderíamos sim avançar em vários aspectos dentro das tecnologias que a gente já utiliza já utiliza hoje no campo mas internalizando no Brasil eu inclusive acabei de fazer uma grande transformação na minha vida eu saí da carreira de executivo estou empreendendo agora por acreditar que a gente tem oportunidade no Brasil e dá para melhorar uma série de coisas com tecnologia e inovação então eu acredito Ricardo que o que nos trouxe até aqui foi a tecnologia em especial capitaneada na cidade onde eu vivo e no estado onde eu vivo pela Embrapa a gente teve o ministro Paulo Minelli aqui que foi um dos caras fundamentais para que o Cerrado brasileiro funcionasse e eu estou do lado de um cara que ele nem me conhece mas eu sou um defensor dele lá no estado 100% porque a gente sempre defende a lei que possibilitou a gente exportar então eu acredito que a gente tem muito para avançar em relação às novas tecnologias aos novos modelos de negócio mas isso tudo é o que eu digo também leva tempo a gente tem uma cultura no país de imediatismo e falar assim agora vamos investir em tecnologia agora vamos criar um ambiente vamos criar uma tecnologia nova para pivôs para criar luz à noite poxa então o ano que vem eu já quero saber o resultado e eu quero ver se isso dá dinheiro quanto que dá não é bem assim eu acredito que tem uma questão cultural que além da tecnologia a gente vai ter que avançar porque eu acredito que no país que precisa de planejamento que precisa de tempo que precisa de agenda não se faz nada de maneira robusta em seis meses ou um ano então eu acredito que a gente também possa evoluir nesse sentido e a tecnologia nos trouxe até aqui sem a tecnologia não existia soja no Mato Grosso onde eu moro que hoje responde por 10% da produção mundial de soja só o estado do Mato Grosso e que em 2030 segundo as projeções do IMEA pode ultrapassar a Argentina em soja em milho só o Mato Grosso na produção da Argentina mais de 125 milhões de toneladas com logística com tecnologia com empreendedores e empreendedoras para finalizar o evento aqui é para mulheres e a gente acredita que o papel da mulher nessas próximas décadas do agronegócio vai ser fundamental tanto é que na nossa empresa Acreditares os nossos exemplos e os nossos casos é da Ana Acreditares uma produtora rural lá do norte do Mato Grosso que cada vez mais está investindo em gestão financeira para melhorar o seu negócio para colocar cada vez mais tecnologia nós utilizamos tecnologias de ponta hoje Ricardo o que a gente não faz ainda é produzir elas bacana a próxima pergunta queria colocar para o Marcos o Brasil tem aí uma tradição de três séculos em produção de café a pergunta é como mantemos essa liderança e como você vê os desafios do setor nos próximos anos dentro desse mercado crescente eu fiquei chocado com uma informação que ele colocou na mesa ali que a China com seus 1 bilhão e 400 milhões de pessoas apenas 300 milhões de chineses tomam café imagina o potencial que nós temos aqui de mercado obrigado viu Ricardo e da mesma forma agradecer Gustavo Gross e toda a equipe realmente tem sido uma experiência muito boa estar aqui com todos nosso ministro Candir que eu digo o seguinte analisar agronegócio você tem antes da lei Candir e depois da lei Candir olhem os gráficos de produção produtividade de exportação vai dar certinho ali fim de 96 97 para frente realmente passamos a ter muitas histórias para contar o café é um produto muito interessante porque ele rejuvenesceu lá no Instituto Pensar Agro em Brasília onde 50 organizações do agro se organizam tecnicamente para dar as pautas para a FPA para agir proativamente para o Brasil nas pautas estruturantes e reformas outras cadeias pergunto poxa a gente queria ser o café tem a cafeteria tem o barista tem a sustentabilidade tem as qualidades virou o vinho no terroir então realmente eu vejo que a gente está em um mercado muito interessante que nós temos os mais diversos e exigentes mercados o Brasil exportou para quase 150 países nos últimos anos diferentes países e o Brasil por curiosidade é 40% do mercado global dessa bebida então a gente tem uma história de sucesso muito interessante a nossa produtividade como o ministro Candir comentou Daniel reforçou nós saímos de 6 sacas na última década para 33,5 do fechamento da safra 2020 os nossos concorrentes ainda estão naquela realidade de nossa de décadas atrás se a gente vai para Colômbia são 13 sacas se a gente vai para Honduras são 8 sacas ou seja o Brasil deu uma lição no mundo com o índice de desenvolvimento humano onde o agronegócio é presente o índice de desenvolvimento humano é mais alto e onde o café também é presente a gente alcança às vezes duas escalas mais altas de médio a gente vai para muito alto quando a gente observa e o Brasil tem uma transmissão de preço muito interessante que é o índice IPEP que a gente calcula há 15 anos é o repasse do preço FOB exportação ao produtor que ocida de 80% a 93% há 15 anos nossos concorrentes são de 40% a 60% ou seja não importa as cotações se alguém negocia melhor ou pior até chegar no bolso do produtor em muitos países ele sai penalizado por conta da ineficiência na cadeia então o Brasil é organizado eficiente a questão é a seguinte tudo o que nós fizemos até hoje nos trouxe ao presente com liderança absoluta mas e o futuro é aí que entra aquele seu comentário Ricardo sobre ESG a governança socioambiental o trabalho de diversas organizações empresas em prol de uma região e o Gustavo Gross disse isso no vídeo dele essa manhã que primeiro a gente pensa na região no enriquecimento da região automaticamente todos os players saem beneficiados e a gente vê isso no Brasil como eu mencionei os nossos dois projetos de carbono e de social há investimentos acontecendo e isso é o produtor beneficiado bacana vou colocar a penúltima pergunta a coordenação já falou aqui do tempo mas temos ainda espaço para mais outras perguntas para o Francisco queria ouvi-lo sobre muito se fala sobre a liderança do Brasil em bovinos em frangos o Brasil há mais de 10 anos é líder absoluto em exportações de frangos um dos cinco maiores em suínos mas a piscicultura nem sempre é muito falada e tem um potencial incrível uma proteína saudável e com grande potencial Francisco qual a sua visão sobre a piscicultura e o potencial que nós temos de alimentarmos o mundo repetindo o sucesso das outras três áreas primeiro nós estamos no maior centro de produção de peixe de cultivo no Brasil tilápia que é exatamente aqui o Paraná ele é o maior produtor e o segundo maior produtor que é o estado de São Paulo produz a metade aqui se produz mais de 20% da tilápia do Brasil hoje nós somos o quarto maior produtor de tilápia do mundo e nós temos uma projeção dentro da peixe BR que nós terminamos essa década já em segundo lugar e já apertando a China que é o maior produtor porque nós temos todas as condições nós não temos mais potencial nós estamos tendo nesse momento as oportunidades e aí a gente vem de encontro inclusive dos temas iniciais que foram tratados aqui que é o aspecto da sustentabilidade e da tecnologia com relação a sustentabilidade o que foi desenvolvido aqui no Paraná porque o pacote tecnológico que nós usamos hoje no Brasil foi desenvolvido aqui no oeste do Paraná na região de Toledo e Cascavel eu vou dar um número assim extremamente interessante nós temos uma empresa do Paraná aqui que é a líder mundial a líder nacional na produção de tilápia ela tem 600 hectares de lâmina d'água o estado do Rondônia que é o terceiro maior produtor de peixes do Brasil tem 16 mil hectares e produz apenas duas vezes o que 600 hectares produz aqui e aí vem de encontro que o ministro acabou de falar isso chama-se produtividade e é exatamente isso que está sendo feito com relação a tecnologia o mundo inteiro os países asiáticos que são líderes na produção de tilápia são os asiáticos e eles usam mão de obra não tem máquina nós estamos nesse momento com a feira internacional internacional Fish Congress aqui em Foz eu não vim mais cedo exatamente porque nós estávamos com compromissos lá nós tivemos essa semana o lançamento de uma máquina série zero desenvolvida aqui no Brasil desenvolvida aqui numa nas grandes cooperativas aqui essa máquina ela fileta é uma máquina robotizada de filetagem de tilápia ela tira aproximadamente 40% 50% de pessoas que é muito grande e traz uma qualidade muito maior liberando essas pessoas para outros pontos outro aspecto importante da nossa sustentabilidade a tilápia produzida nessa região consegue conversões da ordem de 1.2 a 1.4 o que significa isso a cada 1,2 kg ou 1,4 kg de ração se produz 1 kg de carne ou seja se eu consumo uma pequena quantidade de ração para produzir 1 kg de carne significa que eu estou disponibilizando no mercado muito mais alimentos para a alimentação humana e para outras finalidades e gerando demanda menores de áreas plantadas então outro aspecto importante só para encerrar genética um dos maiores grupos internacionais de genética animal do mundo eles tem um Marksher de Salmão de 65 que estão no Brasil com uma liderança de frangos de corte instalaram no Brasil há três anos no estado de Tocantins a unidade mundial de matriz de melhoramento genético de tilápia então assim quando a gente pega o setor especificamente de tilápia quem está ditando a regra da tecnologia e da sustentabilidade nesse momento somos nós capitaneado principalmente por empresários aqui do estado do Paraná obrigado bom podemos ficar a tarde inteira aqui falando sobre esse tema apaixonante mas em função do tempo vou colocar uma última pergunta aqui para o grupo e começando pelo que o ministro Candir deixou um legado o agro tem uma gratidão muito grande pela lei Candir que mudou brutalmente a competitividade do Brasil e o ministro já falou da importância de agências regulatórias mas a minha pergunta é a seguinte dentro dos desafios que o agro está vencendo qual a visão dos senhores sobre o que precisa ser feito ainda o que vocês acham que é importante e fundamental para o Brasil uma liderança e como foi falado alimentando o mundo porque nós temos que passar de 700 milhões para 2 bilhões porque com esses 2 bilhões de pessoas a mais que estão vindo para o mundo 700 milhões apenas alguém vai ficar passando fome um presidente da república comprometido com a agricultura de produtividade qualidade inteligência ambiental se nós tivermos um líder o Brasil a imagem do Brasil depende muito da imagem do presidente nós precisamos de um presidente comprometido com uma agenda correta bom eu acredito que tem algumas coisas para serem feitas mas em especial eu acredito que a nossa agricultura ainda tem alguns desafios no período da manhã houve aqui um painel sobre logística também eu acredito que esse é um tema fundamental para a gente a gente evoluiu muito nos últimos anos mas tem muito para fazer ainda a gente ainda utiliza muitas estradas para percorrer longas distâncias isso não faz sentido nenhum só por vista de racional logístico e precisa de muito investimento ainda nacional em especial estrangeiro e para que isso aconteça você tem que ter ambiente de negócio para isso acontecer então eu acredito que todas essas regulações que aconteceram esse sentimento de maneira positiva inclusive no setor onde eu atuo agora que é o setor financeiro que o governo realmente agora criou uma série de coisas interessantes que dão mais segurança nas operações que dão mais opções para o produtor rural por outro lado na questão logística a gente ainda tem que evoluir então eu acredito que no mercado de commodities talvez o Francisco posso te chamar Chiquinho o Chiquinho que é um grande parceiro nosso lá do Mato Grosso também mas agora ele é do Brasil ele nem mora mais acho que em Cuiabá então a gente ainda tem muita capacidade de evoluir na produção de commodities e para commodities o vencedor no final do dia é quem tem o menor custo então nesse sentido se eu tenho mais produção por hectare se eu tenho logística se eu tenho uma série de acordos bilaterais que é uma coisa importante que nos falta também eu tenho uma série de opções então eu acredito que a abertura de novos mercados e logística são pontos fundamentais e obviamente que um terceiro ponto que é uma coisa que eu tenho estudado muito que é onde eu estou me posicionando ao lado da solução eu estava do lado do problema que é a questão financeira também se não houver linhas de crédito de maneira inteligente e em grande escala você também não cresce a agricultura todas as nossas produções dependem muito de capital todos os anos para serem feitas hoje para produzir uma soja que no Paraná com certeza deve se gastar 4 mil 4 mil e 500 reais por hectare o milho é a mesma coisa poxa quando eu vou para o algodão é 9 mil 10 mil reais por hectare café nem se fala não vou nem falar porque além do meu desconhecimento eu sei que é muito maior mas eu acredito que essa parte da questão financeira de trazer novos instrumentos que eu citei CPR em dólar FIAGRO isso tudo vai ser importante para a gente evoluir nos próximos anos e por fim eu gostaria de citar eu já falei da Índia na questão do PULSIS mas tem uma região no mundo que a gente ainda pode avançar porque a China é uma nossa grande parceira a gente vai continuar na agenda com certeza que é um bloco econômico chamado ASEAN eu sempre falo disso porque é um bloco de 650 milhões de pessoas e que na sua maioria os países desses blocos são muito parecidos com a China há 40 anos atrás então são países que a gente tem um grande potencial de avançar também nas nossas produções em relação em especial comodos e carnes e por fim nós ainda estamos aqui no Paraná já é mais antigo mas no Brasil é bem recente que é a segunda safra de milho nós estamos avançando nessa produção de milho que é a maior produção do mundo de grãos todos os anos se produzem um bilhão de toneladas de milho no mundo e o Brasil ainda é um pequeno exportador então a gente está avançando muito nesse mercado não só com as novas plantas de etanol de milho mas também adensando cadeias em algumas regiões que isso faz sentido que é o caso do frango da carne bovina em especial dos peixes também então eu acredito que sob o ponto de vista estratégico logística agenda em especial toda essa parte de olhar para esses novos mercados nós temos que parar de ser comprados e começar a ser comerciantes mundiais como o exemplo do café aqui então queria agradecer essa última pergunta queria agradecer então o convite e me deixar à disposição vou ficar até o jantar hoje para a gente bater um papo mais sobre economia novas tendências e o agro que é uma coisa que eu sou apaixonado obrigado e Ricardo da mesma forma tentando complementar o ministro Daniel com as suas explanações guardada todas as questões de pesquisa desenvolvimento inovação nós temos que olhar para a Embrapa com mais cuidado e as universidades a Embrapa foi ao Ccafé pedindo ajuda para aprovar emendas de orçamento para ter um recurso para continuar as pesquisas equipamentos quebrados coisas desse tipo dessa natureza então a gente tem que olhar mais com atenção para isso falando um pouco o que o ministro comentou da agenda de governo nós temos o acordo Mercosul União Europeia Mercosul que passa por ajustes técnicos e políticos mas lá tem um capítulo sobre café e a nossa barreira que é de 7,5% no torrado e moído e 9,5% no solúvel cairia em 4 anos e coloca o Brasil como hub da industrialização do café então tem pontos importantes que devem ser analisados e essa é a agenda relações bilaterais e multilaterais que a gente espera que seja fortalecido via aí uma OMC que ainda está combalida outro ponto interessante que eu gostaria de complementar tanto a apresentação do Paulo Vicente excelente essa manhã sobre logística e comentários que o Daniel fez aqui de maio a outubro o Brasil deixou de exportar 4 milhões de sacas de café por falta de contêineres falta de espaços navios e quando o ministro Tarciso fez uma agenda a pedido nosso com as grandes empresas de navegação a gente escuta coisas assustadoras para compensar esse desbalanço do mundo com as reaberturas da economia e outras variáveis que não venham a questão os navios que foram adquiridos para compensar essa falta esse desbalanço são de 24 mil contêineres 28 mil contêineres Santos entra 9.500 entra um pouquinho mais um pouquinho maior espaço de manobra é calado então não é mais só uma concessão uma privatização a gente tem que pensar fora da caixinha que o mundo está crescendo os contêineres são 7% em volume mas são 42% em valor agregado que a gente exporta então a gente tem uma situação muito grave de contêineres no Brasil e isso nos preocupa porque é uma situação que a gente não sabe quando o equilíbrio retorna mas de novo agradecer a oportunidade de estar aqui com grandes amigos e muitos amigos que eu fiz ao vir aqui o José Carlos o João estou vendo tantas pessoas aqui o Ramiro e nosso ministro e meus amigos que eu já conheci aqui de Instituto Pessar Agro lá em Brasília e muito obrigado a todos também estarei aqui até amanhã cedo e o Secafé está sempre à disposição para compartilhar todas as experiências em mais de 50 países que a gente está desenvolvendo hoje muito obrigado bom se o ministro comentou a questão da importância da agenda governamental e os meus colegas comentaram sobre a importância do aposto de investimento financeiro e da academia e do corpo técnico eu vou aqui puxar um pouco da sardinha para o nosso lado e falar da importância da representatividade setorial junto aos órgãos de governo junto aos investidores junto à academia são as entidades setoriais através das entidades setoriais que as pautas saem do campo saem aqui da ponta e chegam aos tomadores de decisão lá em Brasília seja nos governos estaduais nas prefeituras então eu esqueci de mencionar mas o Paraná olha só não só um grande polo de produção de tilápia mas é também o maior produtor de longe o maior produtor de feijão do Brasil então apesar disso acreditem as senhoras e senhores ou não o Brasil hoje responde por aproximadamente 2% do mercado de pulses pulses englobam o feijão 2% repito 2% como isso é possível por que isso acontece aqui no Brasil a gente tem um histórico com feijão carioca é cultural quem aqui hoje mesmo eu almocei feijão carioca mas acaba aí só nós comemos feijão carioca nós precisamos diversificar a produção de pulses e como conseguimos isso somente através de pesquisa novas cultivares que se adaptem às diversas regiões do Brasil políticas de governo que incentivem que mostrem para o produtor rural que se ele plantar um feijão calpi um feijão mungo ou um feijão vermelho ele vai ter quem compre muitas vezes o produtor fica isolado na ponta e aí novamente eu reitero a importância das entidades representativas aqui hoje estou em nome do Conselho Brasileiro do Feijão e Péu Pulses mas temos aqui os colegas da associação do café representativa do café milho então peixes e sem essas entidades sem a conexão entre o produtor rural o setor produtivo e o governo as políticas públicas não saem do jeito que elas deveriam não saem de um jeito que de fato atenda é preciso ter coerência e essa coerência só se dá através da interação entre a sociedade e o governo então eu queria parabenizar aqui meus colegas pelo trabalho desenvolvido aí à frente dos setores eu sei o quão árduo é essa batalha mas estamos juntos gostaria de agradecer ao doutor Gustavo doutor João que proporcionaram esse evento aqui hoje maravilhoso e novamente agradecer pela oportunidade de estar aqui com os senhores é muito elucidante e só tenho a agradecer obrigado a todos e a todas bom o tema é extremamente assim interessante e a gente gostaria que falasse o dia inteiro sobre ele as nossas maiores dificuldades são relativas aos marcos regulatórios agora um dado importante o governo federal o ano passado nós conseguimos alterar uma lei e um decreto que eu vou dar um exemplo simples o processo de seção para a produção de peixe em águas da União decorrente de um decreto de 2003 demorava 12 anos o período de tramitação então até contraigando um pouco aqui o ministro nós fizemos uma fomos bem recebidos no governo federal fizemos toda a alteração da lei e esse ano os processos já estão demorando sete meses então assim o que a gente tinha de gargalo de marco regulatório no governo federal nós resolvemos nesse governo agora nós temos problema de marco regulatório ambiental nos estados os estados hoje que tem o melhor ambiente de produção é o Paraná Mato Grosso do Sul São Paulo Mato Grosso e Tocantins exatamente por questão de legislação e juntamente com a questão da segurança jurídica ambiental que é o nosso principal problema haja vista que é uma atividade para a sua execução precisa ter licenciamento ambiental da atividade faz com que os empresários façam investimentos e aí só para finalizar eu volto mais uma vez lembrar da questão da produtividade a produtividade média brasileira é de 7 toneladas por hectare de peixes e há 10 anos era essa no Paraná a produtividade média hoje da tilápia no Brasil viver escavado é de 70 toneladas por hectare nós temos a maior produtividade do mundo não tem nem país próximo então por isso que eu acredito que nós temos poucas demandas para os governos e assumimos a nossa parte que é exatamente ter produtividade e produzir barato para atender a demanda de 80% da população do mundo que vive com menos de 7 dólares por dia gostaria de agradecer novamente para finalizarmos a gentil presença do ministro os demais participantes muito obrigado creio que foi um painel bastante lucidativo para todos uma ótima tarde muitíssimo obrigado vamos fazer uma palestra vamos fazer uma palestra vamos fazer uma palestra vamos fazer uma palestra Obrigado.